então apenas um adendo que eu preciso falar isso agora eu tô lendo piano e orquestra tô praticamente na metade do livro e esse negócio é muito doido primeiro ele é muito ele é um livro que não anda vamos deixar isso claro desde já é um livro que não anda é bem lento e a história de dois primos apesar de que um primo um dos primos é um narrador e eu frequentemente esqueço que ele também é um personagem porque ele fala mais sobre o outro primo do que sobre ele mesmo só que agora acabei de passar por um capítulo que ele fala sobre ele e que me lembrou muito o caçando carneiros do do murakami porque é maluco e sem noção e tem a ver com uma vaca falante e é tudo que eu vou falar aqui e aí e aí e aí e aí e aí e aí